Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui mais uma vez, dando uma passadinha, andando aqui no quintalzinho com vocês. E comigo está tudo bem. Olha, estou toda despenteada, não é porque eu não penteei hoje não, já penteei e estou linda natural. Eu quero mostrar para vocês aqui hoje, hoje está chegando uns pintinhos, pintinhos de corte, encomendei já tem uma semana, né? E aqui na cidade não tem, a gente tem que encomendar para o comerciante trazer a quantia que a gente quer. E eu fiz sua reserva de 50 pintinhos e eles vêm bem pequenininhos e a gente tem que ter um localzinho quentinho, tipo estufa, né? Para colocar eles com lâmpada, porque não pode simplesmente trazer e deixar vazia de água aberta, né? Tem que ter o bebedouro, o lugarzinho, o comedourinho da ração, né? E tudo bem preparadinho, senão ao invés de a gente ter fartura, tem, é prejuízo, tá? E aí a gente tem que estar cuidando para não ter desperdício de ração, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui, aonde é o primeiro passo que eu faço quando os pintinhos chegam, né? A gente tem um caixote reservado para que eles fiquem quentinhos, que não molhem, né? E nem a água deles tem que ser no bebedouro para eles não ficarem molhando. Eu vou mostrar para vocês, acompanhem aí. Então, amadinhos, eu tenho aqui, ó, esta caixa, ela é um caixote de madeira. Esses caixotes a gente ganha eles na, é, numa oficina de máquinas, máquina, trator, não sei o que que vem, mas é peça de comércio, né, de máquinas agrícolas, vem dentro dessas caixas, né? Então, eles descartam a caixa, a gente traz algumas para estar guardando ração, guardando milho. Essa aqui a gente cortou, fez essa portinha, né, colocou essa portinha. Essa caixa aqui, ela não tinha a tampa, né, então a gente cobriu com plástico, tá? Para não molhar. Não é a primeira vez que a gente utiliza ela, sempre a gente utiliza ela já várias vezes, né? Quando os pintinhos chegam, a gente deixa eles aí dentro dela. E aqui tem um fio, ó, dentro tem um fio instalado com a lâmpada, que é para conservar a temperatura lá, porque eles necessitam bem da temperatura. E olha, o meu esposo pôs isso aqui, ó, é o medidor de temperatura. É, quando ele aquece muito, ele desliga a lâmpada, né? Aí se esfria, a lâmpada acende de novo. Foi o meu esposo que preparou isso assim, né? Aqui está o fio da lâmpada, que vai lá dentro. No momento não tem abertura, ele colocou o vidro, né? E ele não nem pôs uma fechadura aqui dobradista, porque a gente vai ter que estar abrindo. E quando ele ficar maiorzinho, aí eles têm mais calor, aí tem que estar pondo talvez uma gradinha na porta. A gente já usava de outra forma, já era com a gradinha, mas essa porta de vidro ele pôs agora só para clarear, né? E tem esse plástico aqui, quando está com a gradinha, a gente desce esse plástico. Esse plástico aqui é um plástico de saco de ração de cachorro, a gente utilizou ele. Quando está com a gradinha e chega a noite, para não entrar vento, a gente cobre assim, tá bom? E olha aqui, e a luz fica acesa no tempo de frio e de dia, quando está calor, aí pega e abre, né? Aí a gente deixa a portinha aberta, que aí põe grade aqui, né? E deixa a porta aberta. E eles crescem super rápido, porque fica bem aquecido, bem cuidado. E a gente rapa com a enxada para fazer limpeza, né? E fica muito bom. Você que mora aí no sítio, está começando agora, é isso aí que eu mostro para você, né? Que às vezes não tem experiência e está tendo prejuízo aí, que os pintinhos estão morrendo. É muito fácil, tá? Pode improvisar uma caixa e fazer, né? Assim, colocar a lâmpada bem fechadinho. Vai dar a temperatura que eles precisam, né? E durante o dia, quando o sol aquece, pode estar abrindo, né? A porta, tirando e deixando só na grade ali na porta, para eles não estarem saindo para fora. Fica maravilhoso. Funciona super bem. A hora que a gente colocar os pintinhos, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aí. É lâmpada. Essas lâmpadas, a gente quase não está encontrando mais. A gente tem que ir, a gente sempre encontra em casa que tem material para construção. Aqui a gente encontra em casa de material de construção. Que essas lâmpadas aqui aquecem, aquelas outras não aquecem, né? E fica muito bem assim, tá? A estufa aquece simplesmente aqui. É feito estufa com a lâmpada. E a caloria, porque não é mais pintinhos, né? Eu vou colocar cinquenta pintinhos aqui nesse espaço, até eles ficarem com as duas, três semanas, né? E depois que eu vou passar para o pinteiro, para o galinheiro, tá? Para o lugar que eu tenho reservado para eles. Tá bom? E assim que chegar os pintinhos, meu esposo foi buscar eles, né? Que já o rapaz ligou, que tinha chegado já. E ele foi buscar. E assim que tiver chegado, eu mostro direitinho para vocês. Tá bom? E fica bem protegidinho, não tem perigo nem de lagarto. Aquele lagarto que eu falo é os teus, tá? Porque aqui tem bastante. E eles ficam... Quando percebe que tem pintinho, fica beirando aqui no pátio, no quintal, para poder pegar os pintinhos. Mas tendo assim, eles não vêm. E depois, quando está maiorzinho, a gente coloca para cá assim. É tudo cercadinho de telinha. E a cobertura é coberta ainda com plástico. A gente comprou plástico para cobrir, né? É depois que a gente passa aqui. Mas no momento, o primeiro cuidado é como bebezinho. Tem que ser cuidado assim, senão tem muito prejuízo. Tá bom? E acompanha aí o vídeo. Eu volto mostrando a chegada dos pintinhos, ok? Então, meus amadinhos. Os meus pintinhos, né? Acabou de chegar. Quero mostrar aqui para vocês. Tem os 50... 50 pintinhos que a gente trouxe, né? Olha que lindinho. E eles estão graudinhos. Estão bem grandinhos. Ah, mas está quente aqui. Olha. Então, nesse porte que a gente trouxe eles, a gente vai colocar naquela casinha, tá? Nessa estufinha. O papinho deles estão cheios. Estão lindinhos. E eles desenvolvem super bem porque vai estar bem cuidado, né? E também, olha aqui. A gente comprou esse comedouro que estava faltando dentro da casinha. Precisa de um bebedouro desse, tá? Esse aqui é para água, tá? Eles vai bebendo água aqui. Para quem não conhece ainda, não tem prática. É esses assim, tá? Para pintinho novo. É muito bom. E a gente arrumou também o comedouro. Trouxe para eles. Porque o deles está com as galinhas grandes lá no... A gente pôs nos pintos que cresceu. Está lá para o galinheiro, né? Então, precisava de um definitivo para ali. Vem esse comedouro, tá? E... E esse bebedouro. E agora o meu esposo vai levar lá na casinha. Porque tem que tirar ele daqui. Está apertadinho. Tem muito pintinho abafado ali, né? Então, tem que tirar logo. Eu vou levar lá junto com ele. Então, Madinho, veja aqui que maravilha, ó. E o meu esposo foi lá ligar a lâmpada, olha. Olha que lindo, tá? É um espacinho maravilhoso. Eles não ficam embolados. E não passa frio, tá? E de forma que eles vão crescendo... E aí, aqui a gente passa lá para o outro galinheiro. Para o espaço maior. Enquanto está nesse tamanho... É o primeiro dia de chegada, né? E está tão bem graúdo, né? Quando vai comprar pintinho, é bom, né? Que já vem selecionado. Nosso pinto bem viçoso que chegou, tá? Eu tenho aqui, né? Cinquenta pintinhos de corte. E a gente traz eles com esse cuidado dentro dessa caixa, né? Olha que maravilha. Então, é isso aí, tá? O vídeo de hoje. E eu vou esperar meu esposo pôr a ração para eles. E vou mostrar para vocês a ração em água. Muito lindinho, né? É lindinho, mas é para abate, viu? Não adianta ficar com dó, não. Não é maldade. A gente compra para isso. Ai, ai. Não dá nem para ficar mostrando. Depois a pessoa aí quer que fique para a estimação. E não é de estimação, tá? São de corte mesmo. A finalidade deles são churrasco mesmo. Tá bom? E é isso aí. Então, aqui, ó. Meus amadinhos. Já tem água para eles, tá bom? Olha que belezinha, ó. Se põe uma água aberta, eles ficam entrando dentro, ficam molhando. Então, não ponha bebedouro aberto de tudo. Ponha desse jeito. Porque acaba molhando muito, né? E olha, a ração, ó. Essa ração é ótima, granuladinha. Muito boa. O espintinho cresce bem saudável, tá? Ela tem a proteína já suficiente para eles. E é muito bom, ó. E é isso aí que está mostrando para vocês. A chegada do meu espintinho. E os cuidados que a gente tem que ter. E nada de deixar muito crescer. Criar muito esterco aí. O certo é se pôr uma caminha de material aí. O bom é quando a gente tem capim para fazer cama aí, para ficar macio. Como a gente não tem, a gente tem que estar rapando. Esse negócio está lavando, não. É rapando mesmo. É capim, galinha, tá? A gente não precisa de estar lavando galinheiro. A gente tem que estar rapando, tirando o esterco. Faz uma lavagem quando tem piso. E quando vai fazer a troca aí, faz uma higienização para estar mudando de pintinho. Como nós fizemos aqui, né? Foi higienizado. Por exemplo, lavou para não deixar resíduos dos passados, tá? Então, é assim, tá bom? Mais uma dica do canal, Irene, de tudo um pouco. Como a gente conserva, tá? Os pintinhos nas primeiras semanas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ô, amadinhos, deixa eu mostrar aqui depois de fechado, tá? Fechado, olha. Ele não fica totalmente abafado, porque precisa de ar, né? E tá vendo aqui que é tampado com plástico, mas tem as beiras, assim, que areja. A gente vai pensar, mas fica abafado lá, não vai morrer sufocado? Não, não vai morrer sufocado. Então, bem protegido, mas entra ar, tá? Só não vai entrar ar frio lá para esfriar, mas vai sair, vai entrar, tá? Já circula ar normal e é muito bom isso aqui, tá? Lá está livre de molhar, está livre de qualquer ataque. Olha aqui, fica bonitinho, bacaninha, ó. Muito legal. Falou, é isso aí. Tchau. Tchau.